Reformas que estão em andamento no Congresso Nacional, como a tributária e a administrativa, foram alguns dos assuntos debatidos no Novo Sem Censura, na edição desta segunda-feira. A convidada foi a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. No programa da TV Brasil, ela também falou sobre orçamento e mudanças para ampliar o programa de transferência de renda Bolsa Família. Durante a participação no programa Sem Censura, a ministra Flávia Arruda afirmou que o governo federal tem trabalhado para discutir no Congresso medidas para amenizar o impacto econômico provocado pela pandemia da Covid-19. Uma delas envolve a ampliação do Bolsa Família. Nós teremos nos próximos dias conversa em relação ao Bolsa Família. E aí não é uma questão de o texto da Câmara ou o texto do governo, não existe uma disputa de protagonismo. E sim uma coisa prática, necessária e urgente, que eu acho que é a ampliação não só do valor, mas também dos beneficiários. Segundo a ministra-chefe da Secretaria de Governo, entre as pautas prioritárias em andamento, a reforma tributária é a que está em fase mais avançada de discussão no Congresso Nacional. Esse assunto já foi amplamente debatido, já tem aí temas que são de consenso tanto da Câmara quanto do Senado e do próprio governo. Então eu acho que ela anda assim, talvez ela venha dividida e não uma grande reforma para a gente conseguir aprovar em partes essa reforma tributária. Talvez não saia do tamanho que foi discutido na PEC pelo momento que nós estamos vivendo, não é hora de aumentar imposto. Então a gente precisa ter muito cuidado, colocar as pautas que são fundamentais. O projeto de reforma tributária que está em discussão no Congresso prevê, por exemplo, a criação de um imposto único em substituição à atual cobrança de cinco alíquotas, entre elas PIS e COFINS. O objetivo é substituir o atual modelo tributário do país por mecanismos modernos e que gerem impactos positivos na produtividade e no crescimento econômico do Brasil.